Rapaziada, rapaziada, eu não vou nem fazer minha intro do IAI porque eu tô muito feliz. Finalmente chegou meu modo favorito, o Tiro Certeiro, velho, que saudade. E hoje a gente vai comemorar essa chegada do Tiro Certeiro novamente com Jogando Ele. É, conteúdos de qualidade, criatividade, oh yeah. Então bora pra partida, famílio. Aí, rapaziada, antes de entrar na partida eu vim aqui no Batman que ri. E eu achava que Batman que ri era só um apelidinho que a galera deu pra ele, mas o nome dele é literalmente Batman que ri. E é o Batman, hein, não é o Corinho. Ui, entramos aqui na parte, putz, tá duro. Nossa, eu esqueci de colocar não preencher, que vacilo. Gente, eu sei que nesses últimos dias não teve vídeo, mas é por causa que eu comecei a editar pelo celular do meu irmão e ele não deixou eu terminar de editar os vídeos que eu tinha deixado pronto. Então, eu não pude postar. Tá bom, né, nós já estamos caindo aqui em um parque agradável. Tem muita gente caindo com a gente. Acho que vai ser um pouquinho impossível de a gente sobreviver. Tá bom, né, estamos quebrando. Vai, balzão, vai, balzão. Ui, rifo de caça começamos como? Tem muito cara, não dá pra ver um tiro. Tá, tá, peraí, vamos abrir esse bolso aqui já? Peraí, vamos ver o que vai vir. Ui, plataforma de amortecimento. Amor... Amor... Ah, peraí, enquanto eu tentava falar amortecimento, chegava um cara aqui, velho. Nossa, eu vou sair vazado. Peraí que eu vou usar a plataforma de amortecimento e vou vazado aqui, mano. Nossa, imagina se essa bola pegasse. Ah lá, eu nem percebi, meu amigo me deixou na mão, velho. O cara quitou, que vacilo. Tem um cara ali, ó. Ali, ó. Tem um cara ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ali um cara, ó. O cara tá comigo. O cara tá... Nossa, eu vou vazar porque o cara tá com skin de maluco. Nossa, tem mais cara que atrás. Meu Deus. Quer saber? Eu vou enfrentar meus medos. Eu vou pra cima desse peixoto. Cadê esse peixoto? Eu vou pra cima. Ó, peixoto. Nossa, o peixoto aqui comigo, velho. Eu vou muito morrer pro peixoto. Ai, velho, eu vou... Ah, sabia que eu morrer pro peixoto. Vamos fingir que aquela partida nunca existiu. E bora jogar isso daqui. Tá, bora... Tá, estamos caindo aqui em cima. Cidade da Cordilheira. Olha que legal. Tá bom, né? Já começamos com o Sniper roxa e o meu Sniper verde. Não, na moral. Esse Sniper verde é muito bom. Na verdade, ela é tipo muito boa assim pra quando o cara tá parado. Quando o cara tá se mexendo, ela é um pouquinho ruim. Tá bom, né? Já pegou uma Glepper aqui. Nossa, o negócio que é bom é Jump nesse modo. Porque Jump, se você usa ele, pelo fato de você ter gravidade, você tipo sai voando. Literalmente. Não, você sai muito alto. Galera, é impressão minha ou tá muito fácil de achar a Glepper? Tipo, eu achei umas quatro Glepper já. Só que, tipo, eu não tô... Eu corto a parte do vídeo, entendeu? Nossa, tem mais plataforma de amortecimento. Ó, eu falei certo agora. Nossa, o pai é brabo, família. Não, vocês viram que eu quase me escopo num sapo? Não, peraí que agora eu me sinto obrigado de tentar dar outro escopo num sapo. Tá, 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 bora. Ah, não, eu não consegui nem cair. Ah, não, velho. Não, não, não. Depois dessa eu desisto. Olha lá. Eu tô falando, eu tô muito fácil de achar a Glepper. Tá, já tô ruxando nenhum aqui. Nossa. Olha o outro aqui. Peraí, peraí. Eu vou ruxando esse cara aqui. Nossa, vocês apostam quanto que quando eu entrar lá, ele vai estar aqui do ladinho, ó. Ele vai estar aqui do ladinho. Olha lá. Ele tava mesmo. Ai, tadinho, velho. Nossa, tem muito loot aqui. Olha lá os jumps que eu falei que vai ser bom. Gente, se vocês estiverem escutando o barulho de chuveiro, é porque minha mãe tá tomando banho aqui do lado, ó. Ou virou ou só paguei de retardado, né? Mas bora ir pra nós. Bora pra safe, família. Tá bom, né? Chegamos aqui na safe. Ó, já tem um baúzinho aqui pra nós. Peraí, peraí. Vamos ver. Nossa, rife de caça roxo. Nossa. Não, eu com rife de caça roxo na mão, eu nunca morro. Confia, é verdade esse bilhete. Olha lá o cara moscando aqui, ó. Nossa, tomou só uma. Olha lá, olha lá o cara. Olha o cara ali, ó. Morando, mirando. Não, como eu resisti? O cara tava parado. Não, eu tenho que ruxar naquele cara. Ah, meu amigo matou já. Meu Deus, eu tô sendo carregado. Olha lá o Peixoto ali vazando. Olha o Peixoto saindo vazado. Engraçado eu falando do Peixoto e meu amigo preso numa box de ferro. Olha lá o cara ali. Nossa, que bala. Ah, mas você não vai pegar o carro do seu amigo? Eu não vou deixar. Cadê você, meu cara? Ih, o cara... Nossa, o cara vazou. O cara foi lá curando a van. Acho que ele já pegou o cartão. Eu vou atrás dele, tô nem aí. Ah, cara, mas você não escapa de... Ai, bate meu pé. Como eu estava dizendo... Não, o cara vazou. Ele não curou, amigo, não, né? Não, não curou. Vou estar inteiro aí. Olha o cara aqui, ó. Não, eu morri pra ele. Não. Tá tudo na mão do João D'Or. Música de suspense. Vai, João D'Or. Eu confio em você, cara. Não, tô aqui na torcida pro João D'Or, mano. Vai, vai. Mano, eu sei. Sei que sou você que matou. Ó, mostra que cara de pau. Ele ainda vai tentar curar o amigo. Vai, João D'Or. Ele tá aí embaixo, cara. Vai, mano. Ó, já para aí pra eu pensar que... Já para aí pra eu pensar que eu tô falando sozinho, que eu não é retardado. Porque o João D'Or não tá me ouvindo. Eu saí do canal de jogo. Tá bom, não me perguntem o que aconteceu. O cara simplesmente sumiu. E o João D'Or começou a me curar. Nossa, e o bom é que... Tipo, ele me curou no mesmo lugar que eu morri. Então tá tudo meu loot aí ainda. Vou pegar tudo. Tá tudo meu loot. Ele me droppou um monte de bala. Nossa, perfeito. Caraca, agora que eu vi que é só nós e mais um cara. Música de suspense. Tá bom. É, a gente e mais um. Mas cadê o cara? Nem ferrando. Nossa, é o Peixoto que tá fugindo lá no final lá. Nossa, deixa eu matar esse Peixoto. Eu não tenho que matar esse Peixoto. Se ele matar meu amigo, ferrou. Eu já vou aceitar a derrota. Por causa que é meio impossível. Eu conseguir matar porque eu sou ruim. Não, ele me matou. Mas meu amigo matou ele. Nossa, que sorte. Nossa, rapaziada. Vencemos, gente. É isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. E fiquem com o clipe. Deu tomando um puta susto. Pra Anabelle zumbi. Ai. Ai. Ai.